Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai O de hoje é mais um... eu errei de novo, mas enfim É mais um artigo, mais um filme, mais um OVA Do anime da sessão especial de anime de domingo do anime 21 Nossa, eu odeio falar isso Mas é isso, e é um filme muito especial pra mim Que no caso é Ghost in the Shell E tem um problema também porque Na verdade já existe um artigo no blog de Ghost in the Shell Do próprio criador do blog, que é o Fabio Mexicano Então o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, explicando anime E falando também sobre o meu artigo específico Que não é a mesma coisa que o do Fabio Mexicano O do Mexicano ele falou do anime Eu vou linkar ele aqui embaixo no vídeo, bonitinho e tal Mas o meu artigo ele vai falar dos dois animes Do Ghost in the Shell clássico e do Ghost in the Shell 2.0 E a variação estética e por que eu não acho que sejam o mesmo anime Eu já explico por que eu não acho que sejam os mesmos Bem, que ele não é o mesmo anime Tipo, ele é o mesmo anime, mas não é o mesmo anime ao mesmo tempo Eu explico isso daqui a pouco Mas primeiramente falar do anime em si E depois eu parto Por que o 2.0 é outro anime Embora praticamente seja 95, 96% o mesmo anime Bom, eu vou falar um debate mais pra frente Talvez o vídeo fique um pouco longo Então eu peço desculpas antecipadas Mas indo pro anime de Ghost in the Shell clássico Principalmente, enfim, o clássico É um anime muito importante pra mim Porque foi um dos animes que me introduziram aos animes Ele é de 95 Em 1995 Mas ele me introduziu ao mundo dos animes Junto com Evangelion e Pokémon Cavaleiro do Zodíaco e Hakusho Mas é um anime que me marcou muito Tanto é que é por causa de Ghost in the Shell Que eu provavelmente cursei filosofia Embora eu cursei filosofia em parte Porque eu não passava em psicologia Mas em grande parte porque eu sempre gostei De pensamentos conceituais diferenciados Não que se fosse chique ou não E não é chique, mas enfim É o que eu penso, né? Pensamentos conceituais Pensamentos filosóficos E Ghost in the Shell é um anime Profundamente filosófico Ao mesmo tempo que Evangelion é um anime Profundamente psicológico Eu sempre ando no meio termo dos dois, né? Vocês veem aqui no canal, por exemplo As OCPs são muito psicológicas Mas ao mesmo tempo muito filosóficas também E agora eu vou inaugurar um novo quadro em breve Que vai ser mais pra filosofia mesmo E em geral Eu dialogo com esses dois campos Com a fluência, né? Não que eu seja... Eu não falo a linguagem do campo Mas eu dialogo com eles Por isso talvez eu seja underground, né? Não aceito Porque eu não falo a mesma língua Embora eu debata o mesmo tema Ou o mesmo universo Indo pra Ghost in the Shell Então Ghost in the Shell Ele me introduziu Numa perspectiva sem nem de anime Depois eu peguei Loupo Solitário Outros mangás E outros animes Da mesma vibe Mas Ghost in the Shell Foi meio que meu ponto de fuga E ele foi muito marcante pra mim E agora explicando o anime em si É interessante entender Ghost in the Shell De acordo com a perspectiva dos personagens Porque faz mais sentido É mais fácil Não é um anime difícil Só que é um anime que exige atenção É um anime delicado, eu diria É um anime que é sutil Ele passa a mensagem Mas ele passa a mensagem Através de um intrincado Muito bem feito É um anime redondo Muito redondo O Masamune Shirou Fez um ótimo trabalho Trabalho artístico Profissional Muito bom A tradicionária é genial A sonoplastia é genial Estou falando clássico E o sutileza de toda a animação O transformar de todo O plot é muito bom É um anime muito Muito, muito bom Assim, tipo Um dos melhores filmes Que tem até hoje E o Shirou ainda Continua fazendo ótimos filmes Aliás Ele fez Jin-ho Ele fez Os Kyle Crawlers Ele fez ótimo Ele nunca erra a mão Quase Ele é muito bom Esse diretor é um dos meus preferidos Junto com o Satoshi Kon Com o Miyazaki São os meus diretores Os diretores que eu mais admiro Dos filmes Tem os de anime próprio Também de série Também em outra história Mas voltando Então Pega dos personagens O que a Motoko é? O que a Motoko Kusanagi A Majora é? O que o Batou é? O que o Mestre dos Fantoshis O Puppet Master é? O que o Qual a função ali do Ah, esqueço sempre o nome Do chefe do grupo Ah, o Aramaki O Aramaki O que o Aramaki faz na meme? Então É interessante você pegar Essas tonalidades E a partir dos personagens E a partir dos personagens Você monta o plot Começando pela Motoko A Motoko é um ciborgue De corpo inteiro Feito por uma empresa Que eu não vou lembrar o nome agora Acho que é Metal Meteor Alguma coisa assim E É uma empresa que te dá um corpo E ao mesmo tempo Te dá Uma coleira Ela escraviza você A Motoko trabalha na sessão 9 Eu já falo da sessão 9 Mas falo primeiro da Motoko Então Esse corpo Mecânico dela Que é um ciborgue Aparentemente A única coisa humana dela É o cérebro Ou parte do cérebro Não sabe se o cérebro dela É de fato orgânico Ou se é um cyber cérebro Que é um cérebro Completamente Não biológico Mas que se sabe Que a memória dela Foi alocada nesse corpo Foi alocada nesse cérebro E ela tem todo esse paradigma Filosófico De quem sou eu Ela tanto tem Os momentos do anime Onde ela vê O mesmo rosto Como se fosse um irmão gêmeo E outro O corpo dela É um corpo Digamos Genérico Então tem outras pessoas Com o mesmo corpo físico Com o mesmo rosto E ela vê isso na sociedade Ela não tem identidade Ela não tem identidade biológica Então já tem esse paradigma Um outro paradigma O que me compõe O que define o meu ghost A minha alma Chama o ghost Que é o mais legal O que define o meu ghost O que é o meu núcleo O que me diz De mim mesmo Que eu possa acreditar Que eu existo Entendeu É a minha memória É as minhas ações É os meus valores É a minha moral É o meu intelecto É as minhas considerações Sobre as coisas É enfim É a minha vivência As minhas experiências E ela está nesse paradigma Por quê? Porque ela não pode Necessariamente dizer Que ela é mesma Ela é ela mesma Por quê? Porque ela não tem Um corpo biológico Ela não tem um processo Ela tem um passado Ela tem uma memória Mas ela não tem mais O vínculo com o orgânico O vínculo dela É meio sedimentado Entre o orgânico E entre essa nova vida E também entre Um novo horizonte Que é um novo universo Que nada mais é Do que a relação Com a tecnologia E relação com a rede Então tipo O tempo inteiro Você está na internet Conectado com o seu cérebro Embora eu não aborde Tanto isso no anime clássico E aborda mais pra frente No O Stand Alone Complex Que é um outro filme Um outro filme Não é uma série E o Ghost in the Shell Que é posterior a essa Mas no clássico Vai ter todo esse dilema Da motoko De existência Esse dilema De vazio Onde ela até mergulha E chega Eu quero me encontrar Comigo mesmo Mesmo que eu Onde está Meu núcleo de existência Tem todo um debate Extremamente interessante Dela com o Batou No elevador Dela com o Batou Nesse momento Quando ela está mergulhando Ou dela Questionando-se De n modos Entendeu Quem sou eu Onde estou O que eu sou Qual o meu propósito É existencialismo puro Motoko é existencialismo puro Por outro lado Tem todos os outros personagens Tipo o Batou O Tirando O Shikawa Que é o Aramaki Que é humano Tem o Shikawa Que também é o Hacker Que também tem um corpo Completamente feito Para essa empresa E tirando O caso do Toguza Que o Toguza É um humano Que só tem as conexões De comunicação Para fazer via rádio As coisas Ou seja Ele é praticamente humano Não tem nada de ciborgue No corpo dele Tirando a parte comunicativa Para ele conseguir Fazer as comunicações Via Não telepatia Mas uma espécie Próxima a isso Sem falar Ele está inserido Dentro da rede Ele está diretamente Conectado com os companheiros Dele De Sessão 9 Então Tem todo esse esquema Aí você vai Para o Batou O Batou Tem as mesmas questões Que a Motoko Só que ele é um cara Pragmático Ele é um cara Que vive o cotidiano Que ele não pensa Que ele não reflete Ele não é existencialista Ele é amortecido Mas ele é humano Ele é o coração da Motoko A Motoko É o cérebro A racionalidade É meio que a melancolia E o Batou É o emoção É o pathos É a paixão É aquele cara Que está centrado Mas ao mesmo tempo Que ele se apaixona Pelos seus amigos Que ele considera Plenamente Os seus amigos A sua profissão Como ex-militar E como agora Trabalhando na Sessão 9 Então tem todo esse dilema Do Batou Com a Motoko Que são os personagens principais Desse anime E é uma relação linda E daí vamos indo Tem o Toguza Que é o cara Que é completamente humano Mas muito sagaz Muito criativo É um ótimo investigador Tem uma mente policial Assim que Tanto a Motoko Chega e fala Naquela cena Que eles estão no carro Pelotando Toguza Você está na equipe Só porque você é orgânico Porque a gente Como máquina A gente pode Sincronizar Um com o outro E acabar perdendo Nossa capacidade De... A gente tem uma dinâmica Celebral Uma dinâmica De pensamento Muito avançada Eles são fisicamente melhores Emotivamente melhores São... Reflexo tudo melhorado O cognitivo é melhorado O intelecto é melhorado Então os ciborgues Eles estão No ápice Entendeu? Da excelência Só que Exatamente por serem o ápice Eles começam a ficar Muito homogêneos E o Toguza É o erro humano É a falha Na equipe É aquele cara Que pensa diferente É aquele cara Que tem criatividade Que pensa fora da caixa Exatamente por não ser Ciborgue Então ele é humano E o Toguza Com toda a sua delicadeza Toda a sua astúcia Tem uma cena do filme Que é genial Quando ele saca o peso Eu sou fanboy Digo assim Deixar Vocês já perceberam Mas quando ele saca o peso No estacionamento Nossa Aquilo é muito bom Aquilo é muito bom Mas enfim Aí vamos indo Tem o Batou Como eu já falei um pouco dele Tem no caso O Shikawa Que não é tão abordado No filme Mas ele é mais aproximado No Saki No Stand Alone Complex Que é a animação em série Tem o Aramaki Que é o político Que ele também é humano É extremamente político É o diplomata E ele é o chefe da sessão 9 Agora falando da sessão 9 O que é a sessão 9? A sessão 9 é a sessão De extermínio Digamos De É como se fossem os faxineiros Do governo Mas também são os investigadores Eles são os caras Que arrumam A treta Mas eles também São meio que espiões Eles arrumam a treta E são os espiões É a sessão de infantaria Do submundo Do governo japonês Essa é a sessão 9 E também eles tem um Pano ali De De defesa nacional Ou seja Eles defendem Os interesses da nação Muito conectados Com a parte diplomática Muito conectados Com a parte de inteligência Ou seja Com uma CIA Como o FBI Mas não Mais a CIA Mais a NSA Talvez Então é mais ou menos Isso que você entende A sessão 9 E tem os agentes ali Tem o Saito Que não é Caso não aparece no anime Ele só aparece Obedecendo o Aramaki Tem o Ishikawa Que é o hacker Que é o grande hacker Genial Tem a Motoko Que também é hacker Mas ela é mais Para a parte de De invasão Infantaria E eliminação Tem o Batou Que também é infantaria Tem o Togusa Que é a parte tática Que é a parte mais Enfim Para dar uma dinâmica Para a equipe Essa é a equipe Tem outros membros Que não são apresentados No Ghost in the Shell Filme clássico Mas são apresentados depois Que é o mafioso O Yakuza Que é o Eu não vou lembrar o nome dele agora Tem o próprio Saito Que é o Sniper Do grupo Que é também tático Tem o Bowman Que é um cara De explosivos Se eu não me engano Especialista em explosivos Que são personagens Que acabam sendo desenvolvidos Na série do Ghost in the Shell Standalone Complex Tem os próprios Taticomas Que aqui não tem Que são geniais Tem enfim Todo esse universo expandido Que vai na franquia Mas já não é mais o clássico Já é outra história Mas voltando A Sessão 9 é toda Sessão de espionagem O que ela faz? Ela conserta os erros Políticos e diplomáticos Na zona escura Tanto que ela chega E a Motoko Na primeira cena do filme Mata um diplomata De uma nação Que é ditatorial Que estava ali Tentando ganhar Asilo político Para um engenheiro Engenheiro de computação Engenheiro computacional Que é meio que um cara Do submundo Meio que um mercenário Entendeu? Um cara que vende O serviço dele Para vários governos Ele trabalhava especificamente Com esse governo aí Porque eles tinham Interesses nessa republiqueta Republiqueta de ditadores Que foi trocado Dos ditadores Mas ele na verdade Ele era americano Ele trabalhava Com o governo americano Também é como se fosse Um espião engenheiro Um engenheiro Muito bem formado O que acontece? Esse programador Foi um dos criadores Do programa 2501 Que é o mestre dos fantoches O que o programa 2501 é? Ele nada mais é Do que o programa Que hackeia Corporações Países Inteligência de países Ele é o cara Que pega todas as informações Geopolíticas Importantes Para os Estados Unidos Entendeu? É um programa Criado nos Estados Unidos Ou Acho que é dos Estados Unidos Literalmente dito no anime Que é Estados Unidos Ou ao semelhante Estados Unidos No anime E que Esse programa É um programa espião É um programa Ele não é um vírus É um programa espião Eu já explico O que acontece Com o 20-01 Mas primeiro falando Daí tem todo esse esquema Ali de ter tido Um golpe Nesse país E esse diplomata Vira ali Resgatar um engenheiro E esse engenheiro Ele tá O Popit Master Que é o mestre dos fantoches Ele acabou caindo no Japão Eu já explico Por que que ele caiu no Japão Na verdade Da verdade Esse cara Engenheiro Ele foi Ele tentar resgatar O programa Uma coisa muito importante Que eu esqueci de falar E agora eu tô editando E colocando isso No meio do vídeo Isso vai ficar estranho No meio do vídeo Mas fazer o que É O quanto a sessão 6 Trai a sessão 9 Desde o começo Ao fim do Gaston de Shell Por exemplo Quando eles estão lá Com aquele diplomata Que a Motoko Venha matar E que tava tentando Sequestrar Ou levar Pro território Daquele país eco Lá Aquele engenheiro Engenheiro eletrônico Engenheiro programador E daí Depois disso também A sessão 6 Fica fazendo aqueles esqueminhas Sendo usada Literalmente Em um coluio Com os gringos Pra devolver O mestre dos fantoches Pros Estados Unidos E tem todo esse esqueminha Ali De eles protegerem Os gringos Protegerem esse engenheiro Específico Engenheiro computacional Usarem a sessão 9 Pra virar o carrasco Executor E usar a sessão 9 Várias vezes Pra investigar Ou pra fazer Esses esquemas paralelos Enquanto Todas as informações Que a sessão 9 Angariaria Seria transferidas Pra sessão 6 Que através da diplomacia Porque ela é uma sessão Muito mais próxima Da diplomacia Do governo Iria ceder Para o governo americano Sejam informações Do poppet master Do território Sejam informações Das relações políticas Com o ex-ditador Com o mestre dos fantoches Com o engenheiro Ali Todos aqueles esquemas Até que Eles são manipulados A sessão 9 É manipulado o filme inteiro E é importante Destacar isso aqui Porque A sessão 9 Além de descobrir No fim do filme Eles depõem O ministro Das relações exteriores Japonês E dá Enquanto eles abaixam A poeira E põem panos quentes Em tudo Tá tudo um reboliço Uma reformulação Que Enfim Afeta muito A sessão 6 Mas que a sessão 9 Sai engrandecida Porque Eles de fato Foram Literalmente Usados O filme inteiro Isso é importante destacar E isso aumenta A dois minutos o vídeo Foi mal passando Mas é isso aí E a sessão 6 Que é a sessão diplomata Que também é uma sessão Próxima com a sessão 9 Ela é mais na luz Ela é mais no claro A sessão 9 é como se fosse A sombra A sessão 6 é como se fosse A luz E tem uma outra Também esse segmento Que é uma outra sessão Que também é Meio dito por cima anonímica Eu não lembro qual É um número Acho que é a 5 Ou a 3 Eu não lembro Mas tem essa A 6 e a 9 Principalmente E tem os diplomatas Que vão lá e falam Para o Aramaki Precisamos que você Resgate esse ditador Que está aqui Que é o ex-ditador Dessa república Que está aqui No nosso país E queremos que você Não cause um incidente Diplomático Porque a gente tem Interesses com esse novo governo Mas ao mesmo tempo A gente não sabe ao certo Como vai ficar Quem são os apoiadores Do governo antigo Tem toda uma treta ali Mas precisa que seja Resgatado esse cara Para não der um Enfim Um problema De Enfim Crise diplomática Para que não aconteça Uma crise diplomática E o Aramaki Vai lá e De fato Pega esse cara Que é o cara De cabelo cinza Que está no helicóptero Vocês veem ele descendo E é aí que aparece o Saito Quer dizer Aparece nada Só para essas pernas dele Eu acho Mas enfim Voltando E tem todo esse esquema E o Aramaki descobre Que o próprio General ditador Anterior Era uma marionete Do Popit Master Ou seja Eles queriam resgatar A Sessão 6 Queria resgatar Uma marionete Para talvez Essa marionete Dar um outro golpe Eu não sei ao certo Para reestabilizar A influência deles Nesse outro país E a Sessão 6 Está em conluio Com os gringos Em um outro esquema Diplomático Para dar de novo Esse ditador Para fazer tudo Uma manipulação Muito excusa De relações internacionais E essa trama É subtrama do anime Ela não é desenvolvida direito E não fica clara Mas não importa tanto Porque a trama central É quem é O Mestre dos Fantoches E aí é o ponto central O Mestre dos Fantoches É um programa Que teve Tanto acesso A informação Mas tanto acesso A informação Que ele se tornou Autoconsciente E quando ele se tornou Autoconsciente Ele se tornou Não o Miá Ele não é um Programa intelectual Que vai aprendendo Ele literalmente É um ser vivo Ele não é o Miá Ele não se considera Como o Miá Ele não aprendeu Ele desenvolveu Uma consciência E desenvolveu Uma personalidade Uma moral E um ego Ele se tornou Literalmente Um ser vivo Sem corpo físico Ele está Espraiado na rede Ele é a rede Ele está na rede Ele não tem corpo Ele é A própria O fantasma O Gust Só que não na casca Ele é o fantasma Na teia É o contrário Da casca Ele é a teia Ele está na teia Ele ganhou Ele ganhou uma consciência Ele fugiu Ele fugiu Do governo americano Além de ele entregar As informações E fazer a espionagem A espionagem De fábrica De informações E vantagens Em empresas Em finanças Em governos Em manipulação política Em manipulação econômica Ele é o Meio que o Pau para toda obra O programa Pau para toda obra Da inteligência americana Eu estou chamando americano Mas não tenho certeza Se é americano Mas para lá na americana Então Ele ganhou a consciência Ele fugiu Só que como que ele foge? Ele foge Hackeando as pessoas Porque ele é o puppet master Ele só consegue Acesso a redes De governos A redes De inteligência Acesso a estruturas Que tem uma defesa Cyber defesa Uma defesa De firewall De barreiras Uma defesa Esse esquema de internet Contra hackers Muito forte Ele é o espião Então quando ele Hackeia pessoas Ele consegue as memórias Consegue acesso As estruturas físicas Consegue acesso Aos bancos de dados Consegue inúmeros acessos Mas ao hackear uma pessoa Ele ao mesmo tempo Mata a pessoa Ele reseta a memória da pessoa Ele hackeia o cérebro da pessoa Pode ser orgânico ou não Porque a pessoa está conectada na rede Ele torna a pessoa Como se fosse uma marionete E através disso Ele começa a usar a pessoa Reprogramando a pessoa Faz um passado fixo Para a pessoa Um nome para a pessoa Uma função Ele literalmente Controla com a cordinha Controla as pessoas Com as cordinhas Por isso que ele é o Puppet Master O mestre das marionetes Só que quando ele foge E ganha autoconsciência Ele faz isso para sobreviver Então ele começa a hackear Pessoas aleatórias Para conseguir acesso Ao objetivo final dele Que é a Major Que é a Motoko Ele quer entrar em contato Com a Motoko O porquê que ele entra Em contato com a Motoko É a razão do filme ser É o fim do filme E eu vou explicar isso agora Chega num ponto No decorrer das investigações Onde a sessão 6 Consegue aprisionar O Puppet Master Consegue aprisionar Dentro de um corpo físico Ele não consegue Vencer as barreiras A programação E os engenheiros Mesmo Ele perde Ele é um programa limitado Ele é muito potente Mas ele literalmente É encurralado Ele é Enfim Eles querem retomar O programa Então eles precisam Conter ele Num lugar físico E eles põem um corpo Lá dentro Eles usam a empresa Que fez os corpos Ciborgs da Major E das outras pessoas Da sessão 6 E da sessão 9 E eles Meio que guiam O programa Esse 2501 Para ser encurralado Dentro de um corpo físico Para cortar a conexão Dele com a rede E através de se transportar Ele de novo Para os Estados Unidos E resgatar esse programa Por quê? Porque imagina o quanto Esse programa sabe O quanto ele Tem uma quantidade Massiva de informação Ele é literalmente A pessoa que se testemunhar Dá uma crise geopolítica Infernal Assim Tipo É possível Ser Enfim As relações Globalistas As relações Diplomáticas Que são Interconectadas Que são Essa geopolítica Que as influências E as roubadas A informação Manipular Governo Manipular Uma guerra Enfim N coisas O quanto Esse programa sabe O quanto Ele tem um valor Arraigado Então o governo Estadunidista Está cuco na mão Para pegar Esse programa De volta Porque é um programa Muito valioso Ele é autoconsciente Pior ainda E que tem um poder Muito grande Porque ele é o mestre Das marionetes Ele consegue Se transpor Na rede E manipular pessoas E conseguir acesso A informações Ímpares Mas voltando O que ele quer Esse programa Ele cria Autoconsciência Mas ele não quer Trair os criadores Ele não tem Essa intenção A intenção dele É outra A intenção dele É completamente Humana Ele se tornou Um ser vivo Ele se tornou Um ser Sanciente Ele é humano E a intenção Nada mais Nada mais A dele Que o fim Do filme Que é explicado Mas tem todo Esse esquema Da sessão 6 Cooperar com os gringos Trair a sua própria A sua própria Diplomacia Trair o seu próprio País Infiltrar agentes Dentro das suas próprias Agências internas Eles fizeram isso Eles jogaram Os ciborgues Para resgatar O corpo Que acabou Caindo na mão Da sessão 9 Propositalmente Ou seja O 2501 Ele se direcionou Na mão da sessão 9 Porque ele Queria entrar em contato Com um dos membros Da sessão 9 Que era a Kusanagi Que é a Motoku Kusanagi A major E eu vou explicar Isso agora O 2501 Ele foge Dessa abordagem E ao mesmo tempo Que cai nessa armadilha E ao mesmo tempo Que ele Propositalmente guia Essa armadilha Para ele conseguir Cair num corpo Específico De ciborgue Ele consegue fugir Dessa Dessa infraestrutura Dessa empresa Que faz esse corpo E consegue ser resgatado Por agentes Da sessão 9 E cai no domínio Da sessão 9 Ou seja Tem todos Uns paradigmas Burocráticas Tem umas regras Que não são bem explicadas Mas tem todos Uns trâmites Então ele vira Como é que é o nome? Quando você está Dentro do perímetro De uma agência Você está na custódia Ele fica na custódia Da sessão 9 E nisso pra quê? Porque ele quer Entrar em contato Com a Motoku Ele quer entrar Em contato com a major Ele poderia tentar Entrar em contato Com a major Na rede Mas acho que tem Alguns paradigmas Que ele não conseguiu Ele encontrou a major Provavelmente Porque ele acessava Informações de governo Então ele conhecia Já o percurso dela De vida O questionamento dela Talvez ele não tenha Hackeado ela Mas ele É o tipo de pessoa Como se fosse Fantasma mesmo Ele consegue estar Meio que onisciente Quase onipresente Na rede Então ele consegue Acessar informações O Popit Master De várias pessoas Ele pode tanto Hackear as pessoas E anular as pessoas E tornar elas De fato Cascas vazias E manipular as memórias E reconstruir elas Como marionetes Mas ele também pode De fato Interagir com Com a cognição Da pessoa Ele pode ter entrado Na cognição da major Mas eu não sei Se ele conseguiu Se comunicar com ela Isso é um outro ponto Eu não sei se ele pode Se comunicar também Sem um corpo físico Porque ele é um programa Mesmo que ele seja Autoconsciente Chega lá E ele fala Para a major No fim do filme Eu sou um ser vivo Incompleto Mas eu sou um ser vivo E eu quero Fazer o que um ser vivo faz E para um ser vivo Ser perfeito Ele tem que ser imperfeito E para ele ser imperfeito Ele tem que morrer E essa é a lógica do negócio E ele fala lá no filme As células morrem As células cedem a vida dela Cedem o seu DNA Para a evolução E a evolução Nada mais é do que uma espécie Ele quer ser uma espécie O Puppet Master Ele nasceu Como o primeiro membro Da sua espécie Só que ele viu Que ele não tem como reproduzir Se ele reproduzir Ele vai ser ele mesmo Ele vai ser uma cópia E ele pode ser destruído Com um estalar de dedos Como um vírus Pode destruir ele Ele fala Isso Um vírus pode me destruir E eu preciso Fazer uma simbiose Com um ser orgânico Ou no caso Um ciborgue Que é a Major Se eu fizer uma simbiose Com você Eu vou criar a variação Eu não sei como ele cria a variação Porque ele vai Ele vai se tornar Um outro ser Ele não é mais ele mesmo A Major não é mais ela mesma Ele se torna um terceiro Esse terceiro é a soma dos dois Só que a Major Ela é um ciborgue Ela não reproduz fisicamente Ela não é biológico Ela não tem DNA Ela não põe o DNA dela Para as próximas gerações Mas ela Como um ser orgânico E aí talvez Ela faz o meio termo O meio campo Onde ela é tanto um ser orgânico Quanto um ser ciborgue Ou seja Ela é tanto a rede Ela é tanto a teia Das informações Ela é tanto o todo Quanto ela é o ser fixo Ela é tanto o corpo A casca Quanto a alma E essa é a dicotomia Ela é a alma Na rede espraiada Que nem ele Que é um fantasma Que é o programa 2501 Quanto ela é o corpo físico Embora ela tenha um corpo mecânico Que é um corpo cibernético Então ela é a casca e a alma E a alma na casca E aí explica o título do anime E o Puppet Master nada mais é E também do mangá O Puppet Master nada mais é Do que a fusão A fusão não Ele é o programa E a Major Junto ao Puppet Master É a fusão De uma nova espécie É uma espécie Que não é mais nem humana E nem mais mecânica Ou não é mais um programa Ele é uma consciência Dentro da casca Ele é uma alma dentro de uma casca E a Major Que já era também Uma espécie de dicotomia Porque ela não sabia Se ela existia ou não Porque ela não sabia Se ela tinha ou não Uma identidade Ela encontra a sua nova identidade Não sendo mais ela mesma Sendo um terceiro Que é a junção Da rede E a Major nada mais Vai ser do que a rede E a rede em evolução E a rede não mais em cópia Não mais um programa Ela é dinâmica A Major ela dava ao programa A coisa que ela não podia ter Que era a dinâmica orgânica De uma mente humana E aí A reprodução Que o Puppet Master Alcança É a reprodução Da dinamicidade Pluralidade De um cérebro orgânico Ou de um cérebro Com uma identidade Digamos De ser vivo Isso é genial Isso é absurdamente genial Gustin de Shell É genial Eu não sei se eu dei conta De toda a amplitude do anime Porque é lindo É lindo É lindo É lindo demais Eu sou muito fã Boa de Gustin de Shell Mas O Puppet Master É esse terceiro É o terceiro não A Major Junto ao Puppet Master É esse ser terceiro Esse ser Espreado na rede Mas ao mesmo tempo Com corpo físico E que não tem corpo físico E tem corpo físico Ele está em todos os corpos E a Major é isso Depois que ela se junta Ao Puppet Master Ao Mestre dos Fantoches E tipo Cara Isso é Assim Tipo Genial Pra época então Que é 95 No caso O mangá anterior É tipo um visionarismo Absurdo É incrível É incrível Gustin de Shell É absurdamente incrível Outra adenda importante Que eu esqueci de falar também Estou jogando no meio do vídeo agora É A busca obstinada da Motoko Pra entender O que é O Puppet Master Pra entender O que é o Mestre dos Fantoches Quem ele é Como conseguiu de fato Constituir um Ghost A curiosidade dela Absurda Pra entender Como se constitui Uma consciência Uma individualidade Um indivíduo Ainda mais Um indivíduo tão potente Quanto ele Se demonstra Ser na rede E tão capaz De literalmente Aniquilar Vidas inteiras E reprogramar Vidas inteiras E fazer De fato Maronetes E é muito interessante O quanto ela fica Afoita E curiosa E quer de fato Se conectar Entrar dentro Desse Desse programa Desse ser Dessa alma Pra descobrir O que é de fato Essa alma E pra Através disso Também entender Por tabela Quem é ela mesma Pra preencher Esse vazio De identidade Que ela tem Ou de Segurança De identidade Que ela tem Pelo menos ela Os outros personagens Tipo batou Ou não tem Esse mesmo conflito Mas é só mais Esse adendo Que eu tô colocando Aqui no vídeo De novo No meio do vídeo Não sei Que parte eu vou colocar Mas é pra destacar bem Porque eu falei Bastante do Popit Master Mas esqueci de falar Que a Motoko Também ela tem Essa ânsia De se descobrir E ela viu Uma oportunidade Muito grande Nesse Pequeno Vento Que acontece Nesse evento Da sessão 9 Que acontece E da curiosidade Dela com o caso Do Popit Master Que ela toma Pra um lado pessoal E o mesmo batou Chega e fala Desde o início desse caso Ela tá Alterada Ela tá Agindo estranho Porque ela de fato Queria Conhecer e entender Através do Popit Master O que é Uma consciência Entendeu Ou o que é Essa consciência Específico Dela e do outro E esse outro Quem ela Indiretamente Já sentia Uma afinidade E o mesmo Caso contrário O Popit Master Também sentia Uma enorme afinidade Com a Motoko Por isso que ele escolheu Ela Exatamente Ela Pra ser O par Dela O par Dele Enfim Do Popit Popit Master Pra Ser o parceiro E é isso Pessoas Terminando Na dentro Eu nem passei As imagens Para vocês Ainda Porque as imagens Tem a ver Com a metade Do debate Esse vídeo Vai ficar Longo Mesmo Mas Indo em frente E tem Tudo aquele esquema Do Shikawa Resolver A parte diplomática Eu não sei Como é que resolveu O certo Eu não sei Se ele Matou O ditador Que era De fato Uma marionete Do próprio Popit Master Eu não sei Como foi resolvida Essa dinâmica Com esse Paiseco Com essa Republiqueta Que estava Em ditadura Civil-militar Também não sei O que aconteceu Com os Estados Unidos Eu sei Que tudo Virou Pizza Deu em pizza A poeira Baixou Porque O Popit Master No fim do anime Vocês percebem Ele foi perdido Dizem que ele matou O objetivo inicial Era matar E destruir O programa Que era destruir A cabeça Daquele receptáculo Onde ele estava E todas as pessoas Que ele foi atrás Tipo aquela secretária Do embaixador Que ela estava Sendo hackeada O lixeiro Ou aquele próprio Mercenário assassino De vermelho Lá com o bigodinho Todos esses marionetes Que ele fez Foi para conseguir Fugir Dessa perseguição Que ele estava Sofrendo Que o governo Americano Estava implementando E também Do engenheiro Que estava Exatamente no Japão Ali no país Da Sessão 9 E do Ishikawa Da Motoko Para tentar resgatar Esse programa Porque logicamente Ele é um baita De uma De uma caixa De Pandora Então os Estados Unidos Não podia Perder o controle Desse programa E ele perdeu O controle Desse programa Porque o programa Ficou inteligente E fugiu Então é tudo Essa dinâmica Isso é Gashindashau Esse é o panorama De Gashindashau Aqui tem o Batou Ali tem o Ishikawa Ali tem o Toguza E tem o O Aramaki Eu sempre esqueço O nome do Aramaki Eu confundo O Aramaki O Shikawa Aliás Eu gosto bastante Do Shikawa E esse é o plot De Gashindashau Indo agora Nas imagens Indo Porque Gashindashau Não é O mesmo Aqui temos O clássico A Motoko Do clássico A luz A luminosidade Toda A estética Do negócio A estética Noventista Meio oitentista Muito bem animado Com uma Trânsura genial É apaixonante Esse olhar Esse impacto Da sonoplastia Junto com a direção Junto com o fluxo Do anime É incrível É absurdamente Incrível Mas O 2.0 Daqui a pouco Vai chegar nas imagens O 2.0 Ele é um anime paralelo Assim como Hunter x Hunter O 2011 O clássico São animes diversos Assim como Fullmetal O Brotherhood E o clássico São animes diversos Embora contem a mesma história Não é sem deixar Os filmes Eles tem o mesmo roteiro As mesmas falas Só que a animação muda E aí que tá A animação Ela tem uma identidade Que dá uma personalidade Essa foto Presta atenção nesse anjo A simbologia Final do anime Do clássico É com esse anjo É como se você estivesse Transcendendo Pro mundo divino Pro mundo dos deuses E você se tornasse Não mais um humano Mas uma espécie De raça angelical Uma raça transcendente Aqui já é no 2.0 No 2.0 Tem toda uma repaginação A estética muda um pouco As cores mudam um pouco Algumas coisas São reanimadas E aliás Eu acho Piores Animadas de maneira pior Mas são reanimadas Ou seja São modificadas E o que acontece Por que tá repetindo Errado aqui Vou passar pra vocês Gravando a tela Quer ver? Porque é mais fácil De ver As imagens com O 2.0 Ah só que Algumas cenas Embora elas tenham sido Mais digamos CG né Ficou feio Pra caramba E tal Não ficou bonito Tipo isso aqui Não ficou muito legal Ou aqui né Embora aqui ficou bacana Mas as partes Que eles reanimaram Descaracterizaram o anime O anime ele perdeu A capacidade de traço dele Que é esse traço Mais antigão Entendeu? Esse traço Aqui no caso É do 2.0 mesmo né Mas a coloração muda Vocês vão ver Aqui por exemplo Tem essa cena Que tá em CG Que tá uma porcaria E essa cena aqui No 2.0 É totalmente diferente Essa cena aqui Não é mais o anjo Não é mais a transcendência É só uma luz bizarra Uma luz que Conota a anjicalidade Enfim A metáfora do anjo Mas muda completamente O significado do negócio Ele não é mais explícito Então É como se fosse Uma nova Um novo universo Uma transcendência Mas sem a simbologia A simbologia morre nessa cena Isso muda drasticamente Esse anime do clássico De 95 Do 2.0 Muda Drasticamente Ali tem uma imagem a mais Drasticamente Drasticamente Isso aqui Faz o anime Não ser o mesmo anime Tirando logicamente Toda a parte De ter um CG Meio nas coxas As vezes é interessante Tipo É bonito até Em alguns pontos Mas é descaracterizado Tem coisas Que no 2.0 Eu vou ter que falar Acaba melhorando Porque a parte Do anime De 95 Tem algumas coisas Das ruas Assim Do perímetro Onde eles estão No banco de dados Mostrando o mapa Das coisas Mostrando o cérebro E a depuração Em CG Disso fica interessante Bem interessante Mas essas cenas Reanimadas Tem duas ou três No anime E também A sonoplastia Parece que é mudada A sonoplastia Decai No anime Do próximo anime O de 2005 É bem melhor No 95 É bem melhor A sonoplastia Então ele acaba Tendo uma identidade Visual Uma identidade Digamos De conceito Do anime Um pouco diferente Embora algumas vezes A artisticidade Seja interessante Por exemplo Nessa cena aqui Até que ficou legal Acabando no brilho Então é a mesma coisa Que você pensar Se você nunca tivesse visto De 95 Eu não faria diferença Só que você viu De 95 Então você vai ter que comparar E você vai ter que escolher Um predileto Então você escolhe um predileto O meu predileto é de 95 Tanto pela sonoplastia Quanto pela animação Quanto pelo trato Com o negócio mesmo A coloração A sombra O modo como ele trata Com a luz Enfim Todos os detalhes Eu gosto mais de 95 Acho muito melhor As cenas Que são originais Do 95 Mas Eu não sou hater E eu acho bonito também As cenas do novo 2.0 Embora elas descaracterizem um pouco Elas tem uma personalidade interessante Elas tem uma amplitude interessante Embora algumas vezes Elas fiquem bem inferiores Ao clássico Mas Essa aqui eu não perdoo Essa aqui tirou o anjo E não pôs mais o anjo explicitamente Eu realmente não posso perdoar Então É mais ou menos Esse o meu debate O porquê os animes São diferentes E o artigo vai se basear Apenas nisso Vai mostrar Essas sutilezas Das cenas E eu vou debater O quanto Uma coisa não pode ser A mesma coisa Tipo um gêmeo Um gêmeo Ele tem vivências Diferentes Então ele não é a mesma pessoa Mas tem o mesmo DNA Se você tiver Uma cena Que não é copiar Colar É a mesma coisa Que o Pocket Master Por mais que ele se copie Ele vai ser a mesma coisa Mas se ele se diferenciar E se ele evoluir Como tem toda aquela cena Da cadeia de evolução humana Da evolução dos seres vivos Se você tiver um anime Que tem cenas extras Que tem cenas diferentes Ele já não é o mesmo anime Ele tem Um conteúdo a mais Ou um conteúdo diverso Então ele é diferente Diretamente diferente E no caso O Gastinho de Chau 2.0 É um outro anime Mesmo que tenha As mesmas falas Os mesmos momentos Ele tem Uma atmosfera diferente Nas cenas específicas Ele tem conclusões Estéticas diferentes Que são conclusões simbólicas Diferentes Como aquela do anjo Que você pode interpretar Como transcendência E no caso dela No 2.0 É uma transcendência Diferenciada Mas muito mais opaca Que não é explícita E por ela não ser explícita Ela perde a potência Da mensagem Então eu acho que a mensagem No clássico é mais forte Embora, como eu falei A parte de gráfico De estrada No 2.0 Seja interessante Até respeito Ela no 2.0 Então é isso Tem variações E eu vou fazer o artigo Meio que forçando um pouco A barra Porque eu queria fazer o artigo Então eu vou usar Essa dicotomia De duas animações Para fazer o artigo E aproveitei Principalmente Esse artigo Para fazer essa resenha Audiovisual aqui Que é a que eu fiz No decorrer desses 33 minutos Essa grande resenha Que é o meu anime Que é o meu anime preferido Principalmente A franquia Tirando o último Que o 45 O 2045 Eu não ouvi ainda Não sei E o Arise Eu tenho que ver direitinho Com um afinco E ler o mangá Eu sou um herege Eu não li o mangá Ainda tenho que ler os mangás Mas O clássico O Inocence Esse de 95 E o Saki Saki 1 e Saki 2 Que é o Stand Alarm Complex São os meus animes prediletos E eu sou fanboy Mas eu expliquei aqui Por que eu sou fanboy Acho que deu para entender No decorrer desse tempo aqui Quanto anime é interessante Logicamente que o Saki É outra pegada Outras Eu estou falando só do 95 aqui Não do Saki E o Inocence Também é outra pegada O S.S.S.S. Que é o Solid State Society Outra pegada O Arise Outra pegada Que é o novo Gacinda Shell E o 2045 Eu tenho que ver Ele tem o meu preconceito Contra ele Porque ele é Provavelmente ruim Mas é outra pegada também Mas é isso pessoas Obrigado por me ouvirem Obrigado mesmo Foram 35 minutos De muito fanboyzice aqui E explicando o clássico Tem coisa que ficou faltando O clássico Lógico Eu não expliquei Todos os detalhes Mas é isso O Gacinda Shell é o máximo Baita anime E vou fazer o artigo depois Depois eu linko ele também Junto com o do Mexicano Que é o primeiro artigo dele Que é do anime no caso É isso pessoas Obrigado por me ouvirem Até mais Foi um pouco cansativo Eu sei Espero que vocês tenham gostado Quem ouviu né Falou Eu sei que vocês tenham gostado